Saudações, 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 saudações pessoal muito, boa tarde Estamos aqui na Avenida dos Bandeirantes, sentido ABC, sentido Complexo Viário Mário e Amaluf Dia de greve, dia de greve, dia de filho em pôr de gasolina, nego cobrando 6, 7, 8, 9 o litro da comum aqui em São Paulo Já enchemos o tanque ontem, 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 pagamos o preço ainda Próximo a Marte, né, porque a galera tá pagando próximo a Netuno, porque Plutão já foi Plutão não chegou a gasolina até Plutão Então tá bem complicado Agradecendo a sempre que você acompanha o Mumu, se tá chegando agora, seja bem-vindo, inscreva-se Esse aqui é o canal do Mumu, eu sou o Murilo, eu filmo aqui em São Paulo Fazemos não só vídeos de moto, fazemos vídeos de carro, outros vídeos mais Se você tá assistindo falta dos vídeos de reviews e tiros e armas, acesse o canal Atirando.com Só colocar atirando.com ou atirando.com ou www.atirando.com.atirando.com É... e o Hugo tá lá, beleza galera? Separamos aí o vídeo de armas do vídeo de moto Se você que gosta do Mumu e gosta de armas também, é só entrar lá no canal atirando.com E é isso aí, aqui tá vazio, a gente pegou trânsito, 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 trânsito Agora aqui vazio, daqui a pouco enche de novo Já encheu de novo E é isso aí galera Gréu dos caminhoneiros aí, encontrou aumento nos combustíveis Principalmente aumento no diesel, eles estão reivindicando outros assuntos também Parar de cobrar o eixo levantado nos pedágios, entre outros assuntos mais Eu acho que é isso aí População sempre, há muitos anos, muitos e muitos e muitos anos De vários governos, de vários partidos, tem estado muito quieta O governo tirando nossos direitos, o governo criando novas taxas Ditando o que a gente tem que fazer ou não E não é assim, quem manda no país não são os governantes, é o povo Os governantes tem que ser pessoas que lutam e que brigam pelos direitos do povo E não tirem os direitos E que não que eles possam tirar nossos direitos Não é o que tem acontecido, mas eu acho que ainda há jeito pra tudo nessa vida É, temos que ter esperança, que a gente não tiver esperança Finda-se tudo, né? Acaba-se tudo Beleza, galera? Vamos sempre lutar pelos nossos direitos Por mais que Você, por exemplo Você nunca vai ter um caminhão na vida Mas alguém tem e tá lutando pelo direito de ter um caminhão É uma coisa de arma Ah, eu não quero ter arma, beleza Mas quem quiser ter, vai poder ter Dê um jeito que Você quer Enfim, em outras coisas, galera Bom, eu não vou entrar nos pormenores aqui Senão vira polêmica E o caralho do mundo faz polêmica, certo? Vamos abrir espaço aqui A gente quer passar O cara tá com medo de ficar atrás da polícia aqui Força tática, um abraço aí pra polícia militar do estado de São Paulo Se não fosse a polícia aqui em São Paulo, galera A gente teria virado um Rio de Janeiro já Ou algo próximo disso Então agradecendo sempre a polícia militar aí Final, roubou, aconteceu qualquer coisa Quem que ajuda a gente? A polícia militar, galera Polícia civil A gente quer agradecer, enfim Toda a força de segurança aí de São Paulo E é isso aí, galera É isso aí, é isso aí Vamos pegar aqui O famoso Subirinha dos três tombos Três tombos Sete queda 14 capotes Será que dá pra fazer isso que essa moto fez? Eu tinha pensado já em fazer Olha que dá, hein? A Raila é largona, mas... Renaultzinho, Renaultzinho, Renaultzinho A gente tinha que voltar, né? Mas não vai dar tempo Deu E é isso aí, galera Tamo junto Opa O cara quer virar pra direita Ele vai olhando no espelho da direita E vai abrindo pra esquerda Parece uma carreta que vai virar pra direita Complicado, galera Complicado Esse posto aqui não tá cheio Tirar até a placa de quanto que tá a gasolina aqui Divinha Opa, pegamos a tartaruguinha Tartaruguinha, tartaruguinha Ai, filha da puta Joga pra cima Ai, cuzão Tô na contramão Toma O cara não precisa jogar pra cima, né? Tem espaço pra ele pra direita, certo? É isso aí, ó A gente encontra de tudo na rua, galera Tudo, de tudo, de tudo De tudo, de tudo Ah, mas ele não pode entrar na contramão A gente sabe Mas a pessoa não precisa Um erro não justifica o outro, galera É isso aí, galera É isso aí Um pouquinho do dia-a-dia do Mumu pra vocês Forte abraço, valeu